E aí Oi? Não, não vai ver se ela chega. É isso. Uma pessoa. Legal uma pessoa. Pronto, Márcio. Tony. De Bahia. Bruno. Boa tarde, Juba. Seja bem-vindo. De lateral esquerdo na base, há um cara com números espetaculares jogando de meia atacante. Nos conte um pouco dessa evolução e de como você pode trazer esses números para agregá-los ao que o Bahia tem pela frente de desafios em competições, não só agora o brasileiro, mas as outras, já que seu contrato tem uma duração longa. Boa tarde. Comecei como lateral mesmo, na base, como você falou. E quando eu subi profissional, eu tive a oportunidade de jogar um pouco mais avançado. E foi uma coisa que veio dando muito certo na minha vida, na minha carreira. Graças a Deus por dar boa sequência, conseguir bons números, tanto no ano passado como esse ano também, que está sendo a minha melhor temporada. E espero que possa chegar e possa estar somando da melhor maneira possível nos objetivos do clube, para que no final do ano, nos próximos anos, nas próximas competições, a gente possa estar conseguindo os principais objetivos da equipe em toda a temporada. Bem-vindo, Juba. Bem-vindo, Juba. Antes de qualquer coisa, gostaria de saber sobre aquela foto, você ainda na Várzia, vestindo a camisa do Bahia Curado, assim que começaram as negociações, a torcida começou a publicar isso nas redes sociais. Como é agora estar realizando esse desejo de estar jogando no Bahia? E como a Várzia contribuiu, de alguma maneira, também para o seu desenvolvimento como jogador? Boa tarde. Então, no camisa do Bahia do Curado ali, é um time lá do bairro onde moro. Como que sempre joguei assim na Várzia, os caras me chamaram para jogar, eu fui e sempre jogava lá junto com os caras. E agora estou com a camisa do Bahia mesmo aqui, agora sem ser o do Curado. E estou bastante feliz e espero que, como falei, possa estar dando o meu máximo aí, estar ajudando a equipe do Bahia da melhor maneira possível dentro de campo. Júba, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Bahia. Sorte e sucesso nessa nova caminhada. Queria que você comentasse o processo de negociação, desde o processo de assinatura de pré-contrato e as tentativas de antecipar a sua chegada aqui no Bahia. Como é que foi esse processo até chegar agora, viste a camisa do Bahia? Então, foi um processo assim, demorou bastante, ambos os lados tentando se negociar, junto comigo, meus empresários, a gente estava tentando dar um jeito de eu sair de uma forma, mas agora deu tudo certo, pude chegar, pude ser bem recebido aqui na Bahia. Agora, como falei, estou bastante ansioso para estar dentro de campo, para estar vestindo essa camisa, já fui bem recebido pelos meus companheiros lá no CT. Agora é só trabalhar, dar sequência para que possa estar dando o meu máximo dentro de campo e estar dando alegria para a torcida do Bahia. Boa tarde, Júba. Luiz Samartinho, do Ben News. Seja bem-vindo a Salvador, seja bem-vindo ao Esporte Clube Bahia. Você é o jogador do campeonato da temporada brasileira, na verdade, jogador brasileiro com mais participações em gol, tanto com assistência como com gols. E você chega no Bahia, que tem um dos piores ataques da Série A, com apenas 22 gols marcados. Queria saber como você pretende ajudar o Bahia nesse setor ofensivo, principalmente fazendo gols e dando assistências. Então, tem um número bom na temporada, no ano. E espero que possa estar chegando para somar junto com quem já está no elenco. Tenho certeza que é um elenco muito bom. Infelizmente, como você falou, está sendo um dos piores ataques. Mas tenho certeza que tem o segundo turno todo aí para que a gente possa trabalhar, possa estar ajustando, para que a gente possa estar se tornando um dos piores ataques, estar se tornando um dos melhores, para que no final do ano a gente possa estar conquistando o principal objetivo aí da equipe. Juba, seja bem-vindo. Queria que você comentasse, você já falou um pouco sobre a questão da negociação, mas queria que você comentasse sobre toda a polêmica que envolveu. A gente sabe que foi uma questão bastante ruidosa. Assinou pré-contrato, não assinou. Juba é tricolor, Juba é traidor. Várias polêmicas te circularam aí nesses últimos meses dessa vinda para o Bahia. Como é que foi para você estar no meio desse olho, desse furacão aí, até chegar agora com a camisa tricolor? Então, sempre deixei bem claro que independente de ter alguma coisa acertada ou não com o Bahia, eu ia estar jogando, ia estar me entregando no meu ex-clube, né? E fui um cara que sempre trabalhei, nunca deixei de fazer nada, nunca fiz nada de errado. E tiveram sim essas conturbações aí na negociação, teve a tentativa de antecipar a minha chegada, mas não deu certo. E agora, como falei, pude chegar agora, o contrato acabou lá, agora estou aqui para que possa estar dando sequência no trabalho, para que possa estar dando o meu máximo aí dentro de campo. Boa tarde, Juba, seja bem-vindo. Com relação até ao time do Bahia, do que tem jogado hoje, quando você tem esse pré-contrato assinado, você passou a acompanhar o Bahia? O que é que você já conhece, de que forma que você pode ajudar e quem sabe até no domingo já? Então, cheguei a acompanhar sim alguns jogos, mas como também estava jogando lá, tinha que estar focado nos jogos de lá, mas cheguei a acompanhar sim alguns jogos quando tinha tempo. E, como falei, espero estar buscando fazer aí tudo o que estava fazendo lá também, para que possa estar aumentando ainda mais meus números e, principalmente, ajudando o Bahia a conseguir subir aí para a parte de cima da tabela. Juba, boa tarde, seja bem-vindo ao Bahia. Você chega ao clube cercado de expectativas da torcida, a imprensa ontem apareceu no aeroporto para acompanhar a sua chegada, coisa que, em alguns casos aqui no clube, pelo menos, a gente vê que não acontece com tanta frequência, mas a imprensa foi acompanhar a sua chegada, a sala está aqui cheia para te entrevistar, a torcida está esperando muito do seu futebol. Como está a sua cabeça em relação a isso, a essa expectativa, principalmente no momento onde o Bahia está precisando de um cara que chegue para ajudar, para colaborar nesse momento de briga contra o rebaixamento? Então, eu fiquei muito feliz quando cheguei, vi que tem um pessoal ali para me recepcionar, o pessoal da imprensa. Então, tenho que, como já falei antes aqui, tenho que estar trabalhando para que essa torcida, né, que está esperando bastante aí para que eu possa estar dentro de campo, estar fazendo tudo que eu venho fazendo no decorrer do ano. Então, eu tenho que só trabalhar, me juntar aos companheiros aí como juntei hoje, para que a gente possa estar se entregando ainda mais para que no domingo aí, se possível, vai depender do treinador também, para que a gente possa estar na arena para estar ajudando da melhor maneira possível. Júlio, você tem a oportunidade de jogar? Júlio, bem-vindo. Você tem a oportunidade de jogar já no domingo, assim, diante do torcedor que deve lotar aí na Fonte Nova para esse confronto contra o Vasco. Qual a sua expectativa para essa partida e se você realmente tem condições e está querendo jogar essa partida já? A expectativa é muito boa, espero poder estar 100% aí, espero que possa estar dando tudo certo para que eu possa estar disponível para ir para esse jogo de domingo já. e como falei, vai depender do treinador e eu só tenho que trabalhar, né? E se tiver a oportunidade, pode ter certeza que vai ser um cara que vai se entregar, vai se doar para que possa estar ajudando o time do Bahia dentro de campo da melhor maneira possível para que possa estar conseguindo sempre um resultado positivo. Boa tarde, Juba, seja bem-vindo, sucesso e boas aspirações aqui no Bahia. O futebol é repleto de um processo que faz com que os atletas cheguem até os seus sonhos, que alcancem os seus objetivos e o que almeja. É muito fácil a gente chegar aqui também, claro, e saber as suas expectativas futuras com o Bahia. Mas eu queria saber de você quais são as inspirações do Juba, o que é que trouxe o Juba até aqui, como é que você se tornou o Luciano Juba de hoje e daqui em diante o que é que você almeja futuramente para a sua carreira, para esse novo projeto do Bahia também. E só mais um detalhe para completar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua tatuagem do número 46, o que é que esse número representa para você e o quanto isso é importante para você também. Obrigado. Então, como já falei aqui antes também, hoje eu conversei bastante com minha família, eu e meus empresários também, a gente viu que o Bahia tinha um projeto muito bom para a minha carreira e foi uma coisa que durante as negociações a gente conversou bastante. e uma questão que fez bem assim a gente, eu e minha família também, querer vir para cá foi a questão do projeto para a nossa carreira, não só para mim, mas para a minha família também, que tem que estar bem. E foi uma das escolhas para a gente vir para cá para o Bahia. E sobre o número 46, foi o número que me deram quando eu subi da base lá no clube que estava e foi um número que gostei, foi passando o tempo, perguntaram se eu queria trocar e não quis trocar e foi dando sorte. E hoje, graças a Deus, eu já estava tatuado aqui, já para onde for aí vai ser o número 46 agora e o Luciano Juba. Pronto, Juba, a gente tem nada. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, pessoal.